Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um arrume-se comigo só com recebidos. Eu selecionei algumas coisas que chegaram por aqui nos últimos dias, nas últimas semanas e decidi usar elas aqui junto com vocês e me arrumar também, né? Vou fazer uma produção completa, vou finalizar o meu cabelo, tem uns produtos aqui que eu tô muito curiosa pra testar. Vou fazer a maquiagem completa e vou montar um look também junto com vocês. Ah, e os acessórios também, vou usar uns acessórios que chegaram por aqui, tem muita coisa linda. Então vai ser bem completão, se vocês gostam de arrume-se comigo, cliquem aqui no gostei pra eu saber e me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos nesse formato que vocês querem ver por aqui. Me deem ideias de temas, me deem sugestões aí, porque é um tipo de vídeo que eu amo gravar. E é isso, bora lá! Então, vamos começar, né? A primeira coisa que eu vou fazer é finalizar o cabelo mesmo, já vou dividindo aqui. Vou borrifar um pouquinho de água. Saiu um vídeo aqui no canal de finalização metade, o cabelo bem molhado e a outra metade o cabelo de úmido pra seco. E eu mostrei pra vocês a diferença. E nesse vídeo eu comento pra vocês que eu não gosto de finalizar o meu cabelo de nenhum dos dois jeitos que eu mostro lá naquele vídeo. E sim, como eu tô fazendo aqui, né? Com uma quantidade ok de água. Nem o cabelo tão seco, nem tão encharcado, pingã. Então, bora pro produto, né? Eu vou usar esse creme de pentear aqui, que chegou pra mim, da marca Beleza Natural. Eu já usei uns produtos dessa marca. Assim que eu fiz meu Big Shop, eu lembro que eu gostava bastante. Eu nunca cheguei a fazer nenhum procedimento de química, porque o Beleza Natural, eles fazem também relaxamento, químicas. Mas eu nunca fiz, nunca testei, não sei como que funciona. Eu só usei os produtos mesmo, sabe? Creme de pentear, shampoo, enfim. Esse creme se chama Explosão de Babosa, pra todos os tipos de curvatura. Tipo 2, 3 e 4. Chegou o creme de penteado Beleza Natural, com o ativo mais conhecido e querido do Brasil, Babosa. Tem um poder hidratante, ajuda a recuperar e deixar a fibra capilar mais forte e hidratada. Excelente definição dos cachos e um day after poderoso. Veremos. Ai, botei a mão no pote. Assim, gente, eu tento evitar não colocar a mão no pote, mas eu acho muito difícil, entendeu? A maioria das vezes eu coloco a mão no pote mesmo, não vou negar. Esse creme é muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. Inclusive, me deu até uma nostalgia. Não sei se eu já usei algum outro produto do Beleza Natural que tinha esse cheiro. Ou algum outro produto de outra marca que tinha um cheiro parecido. Mas eu gostei, é um cheiro bem forte. Se você não gosta de produto que tem um cheiro forte, não sei se você vai gostar, mas eu gostei. Tem cheiro de perfume, não é um cheiro doce. É um cheiro... Ai, eu sou péssima. Será que é mais floral? Um cheiro meio de plantas? Ai, não sei explicar, gente. Mas eu gostei. Prontinho, terminei de aplicar o creme em todo o cabelo. Uma coisa que eu vi aqui é que ele não é liberado pras técnicas de no e low pull. E é isso, ele parece ser um creme mais pesado. Eu gosto, né, de cremes mais pesados. Ah, e tem um outro produto de cabelo aqui que eu quero testar, mas eu vou deixar pro final. E vamos ver. Vou deixar o cabelo aqui secando naturalmente. Enquanto isso, vamos pra make. Então vamos lá. Acabei de aplicar o meu hidratante de sempre. E, como eu falei com vocês, eu recebi, né, os produtos da linha da Nina Secrets com Eudora. Temos aqui a paleta, que tem cores lindas demais, tô bem curiosa. Tenho aqui o primer. Veio a base, tem três tons. Eu preciso testar e ver qual que vai dar mais certo pra mim. Esponjinha. O Balm Tint PH, que é tipo um hidratante labial com cor. Veio duas cores. E todas as cores de batom mate. Vou começar, então, pelo primer. Esse aqui é o primer Hydra Blur. Eu tô muito curiosa pra testar ele. Como vocês podem ver, ele tem uma textura, tipo uma massinha, sabe? Eu não sou muito de usar primer nesse estilo. Eu prefiro os primers mais aquosos, sabe? Tipo hidratante mesmo. Mas, pelo que eu vi, ele é bom pra disfarçar os poros. Então eu vou aplicando aqui no nariz. No queixo. Ó, ele dá uma matificada. Não sei se no vídeo dá pra perceber. E aqui na testa. Achei interessante esse primer, mas quero testar mais pra ver se eu realmente vou me adaptar. Base, tenho aqui três cores, como eu falei com vocês. Eu tenho aqui a cor 13, a cor 25 e a cor 30. Coloquei aqui a tiarinha pra não me atrapalhar, né? Pro cabelo não ficar caindo. E lembrando que esse vídeo não é uma resenha. Eu não vou falar detalhadamente sobre os produtos. Eu simplesmente vou falar as minhas primeiras impressões. Tô aqui fazendo um arrumo isso comigo. E vou testando aqui mesmo, junto com vocês, tá? Não é nada muito específico. O foco do meu canal não é pra isso. Existem vários canais de maquiagem que eu vi que estão fazendo resenha, né? Dos produtos da Nina. Mas esse não é o meu intuito. Eu realmente vou passar aqui a minha experiência, assim, como primeiras impressões, me arrumando junto com vocês. Então aquelas questões mais técnicas, mais profundas sobre o produto, eu não vou falar aqui. Porque realmente não é o foco do canal, né? Mas enfim. Eu acho que a 13 vai dar certo. Deixa eu ver. Eu acho que é a 13 mesmo. Ah, e tem a esponjinha, né? Vou usar a esponjinha pra aplicar também. Nossa, ela é super macia. Eu vou molhar ela e já volto. Quando molha, ela fica bem grandona, ó. E muito, muito, muito macia. Eu tô chocada. Vou aplicando a base aqui, então. Essa base, né? O nome dela é Hydra Glow. Ela é uma base que tem um acabamento mais glow. Ela não é 100% mate. Mas ao mesmo tempo, eu vi a Nina falando que pra quem tem pele oleosa, ela funciona também. Ela é bem cheirosa. E ela diz também que não é uma base de cobertura alta, e sim média. Gente, a esponjinha é muito, muito, muito macia. Acho que eu nunca tinha usado uma esponjinha tão macia. De verdade, gostei. Só que base, eu prefiro aplicar com pincel mesmo. A esponjinha, eu gosto de usar pra corretivo. Mas eu decidi usar aqui, pra base, pra eu já ir testando, né? E eu tô gostando. Essa cor deu super certo pra mim. E eu gostei do acabamento dela. Fica bem bonita, assim, na pele. E no vídeo, não sei se dá pra perceber, mas assim, ela realmente não tem a cobertura alta. Aqui eu ainda consigo ver algumas manchinhas, não cobriu totalmente a olheira. Mas eu gosto de base assim, porque se eu quiser algo mais pesado, eu vou e aplico mais uma camada. E se eu quiser algo mais leve pro dia a dia, eu também consigo. E tão vendo que ela tem um brilho bem bonito? Deixa um vício, assim, na pele. Nossa, gostei demais. Vou aplicar mais um pouquinho aqui. Olha só, eu acho que eu vou começar a gostar de usar a esponjinha pra aplicar a base, viu? Porque essa esponja, ela tem essa parte aqui, ó, retinha, que é bem grande, sabe? E aí dá pra espalhar a base rapidinho e fica com acabamento bem bonito. Essa linha não tem corretivo, então eu vou usar esse aqui da Lancome, que eu gosto muito. Vou aplicar só nas olheiras mesmo, pra gente conseguir ver melhor o efeito da base no restante do rosto. Ah, lembrando que eu vou deixar o link de todos os produtos, cabelo, look, tudo que eu usar aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, e eu conheço uma revendedora Eudora daqui de Nain. Então se você é daqui e tá assistindo esse vídeo, fica aí a dica, eu vou deixar o contato da revendedora aqui na descrição também. Prontinho! Confesso que eu tava achando que essa base, ela ia ser mais... Tipo, eu achei que ela ia ser meio oleosa... Não oleosa, mas eu achei que ela ia ser muito, muito glow. E ela tem sim o glow, ela deixa esse vício na pele, mas não é nada que me incomoda, sabe? Eu acho que é na medida, é do jeito que eu gosto. Não dá aquela sensação de que, sei lá, que o produto vai derreter, sabe? Não. Também não tem pó na linha, então eu vou usar esse daqui da Laura Mercier. Agora eu vou corrigir a sobrancelha e eu fiquei pensando em usar esses dois tons. Mas eu acho que pode ficar muito quente, não sei, não vou arriscar. Então eu vou no meu lápis da Lancome mesmo, que eu sempre uso e já sei que funciona. E é isso. Prontinho! Sobrancelhas corrigidas e agora vamos pra essa maquiagem dos olhos, que eu tô bem curiosa pra testar essa paleta. Essa paleta tem oito cores. Todas essas aqui são mate. Essas três aqui são brilhosas e essa é holográfica. Eu gostei muito das cores. Dá pra fazer muitas combinações diferentes. Tem um marronzinho, um laranja, um rosa. Que é um rosa mais fechado, ele não é tão vibrante. No vídeo tá parecendo que ele é muito vibrante, mas ele é um pouco mais fechado. E esse marrom também, mais escuro. Essa sombra aqui, que é a sombra holográfica, ela é roxa com reflexos azulados, assim. Essa daqui é uma sombra rosinha, bem brilhante. Esse é um dourado também, bem brilhante. E esse um champanhe, bem brilhante também. As sombras têm muito brilho. Dá pra ver, assim, claramente. Inclusive, será que a gente faz um swatch? Eu não sou muito de fazer isso, mas vamos lá. Eu vou fazer pelo menos nessas de brilho, que eu tô bem curiosa. Essa dourada aqui, ela é quase que cremosa, assim. De tão brilhosa que ela é. Todas, na verdade, têm esse negócio assim. Nossa, brilham muito. Olhem esse brilho. O que eu vou fazer? Vou começar com esse marronzinho aqui, pra marcar o côncavo. Gostei bastante desse tom de marrom. Agora eu vou pegar essa cor aqui. É um pouco ousada, mas eu acho que quando coloca no olho, não fica muito forte. Então eu vou experimentar aqui. Vou pegar com o pincel. Se não der certo, eu vou com o dedo mesmo. Que sombra linda, gente. Eu achei que com o marrom ficou bem delicado, mas ao mesmo tempo um pouco mais diferente, né? Pra fugir dos tons, assim, que eu sempre uso. Gostei bastante dessa cor, viu? Amei essa combinação. Agora eu vou pegar esse tom mais clarinho aqui e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Bem brilhante também essa sombra. Bem bonita. Vou iluminar aqui no cantinho também. Amei, viu, gente? Agora eu vou tirar esse excesso de pó aqui. Vou pegar essa sombra aqui, esse marrom mais escuro, e vou aplicar rente aos meus cílios. Eu gosto bastante de fazer isso, de aplicar uma sombra, assim, marrom mais escuro perto dos cílios. Acho que dá uma realçada no olhar. Máscara de cílios, eu vou usar essa daqui da Eudora. Eu vou pegar esse tom aqui, que foi o primeiro que eu usei, né? Esse marrom mais claro. E vou tentar usar ele como contorno. Não sei se vai funcionar, mas eu acho que sim. Hum, deu certo. Eu acho que deu certo, viu, essa sombra como contorno. Eu teria depois que experimentar mais, assim, olhar na luz do dia, pra ver se realmente não vai ficar muito quente. Mas eu acho que não. Até porque a minha pele, ela dá certo com tons quentes, né? O meu subtom é quente. Agora eu vou misturar o laranja e o rosa. E vou tentar usar como blush. Vamos ver se funciona. Uh, nossa, é muito pigmentado. Muito pigmentado essa sombra. Olha só. Dá pra usar como blush, mas é meio perigoso, viu, gente? Chinelada total. Gente, eu peguei muito pouco. Pera aí que eu vou ter que pegar um pó aqui. Ó, funciona como blush, mas tem que tomar muito cuidado. E tem que passar o pincel de pó depois pra dar uma aliviada. Porque realmente é bem pigmentado. Agora eu vou usar essa sombra aqui como iluminador. Vamos ver. Muito brilho. Assim, dá pra usar. Pra quem gosta de iluminador com partículas mesmo de glitter, funciona. Mas eu, ultimamente, não tô gostando muito de iluminador que tem as partículas de glitter, sabe? Eu tô gostando de um iluminador que dá um efeito mais... Não é natural porque o iluminador não fica natural, né? Mas eu digo assim, ele é um pouco mais suave, sabe? Eu tô gostando de iluminador nesse estilo. Mas dá sim pra usar. É o tipo de paleta que é muito versátil, assim. Dá pra você levar só ela numa viagem. Que dá pra fazer bastante coisa. Dá pra usar de vários jeitos, sabe? E o iluminador deu certo. Porque depois que espalha bem, assim, ó... O brilho, né? As partículas mais grossas, elas saem um pouco. Aí fica o brilho mais suave. Gostei. Agora vamos pro batom. Eu tenho aqui os dois Balmy Tints. Eu acho que é assim o nome. Tem esse daqui que é o Rosa Paris. E esse aqui que é o Vinho Tóquio. Eu já experimentei esse aqui. Ele fica tipo um rosa choque na minha pele. Ele muda muito de acordo com o pH da sua pele. Então pode ser que pra você fique outra cor. Mas pra mim ele ficou um rosa choque. Esse rosa Paris eu ainda não usei. Mas depois eu posso testar. E tem uma outra cor também que é um laranja. Mas que não veio no Express Kit. E assim, nesse vídeo eu não vou usar esses Balmy Tints. Eu vou usar algum dos batons mate. Hum... Deixa eu ver qual que eu uso. Tem todas essas cores aqui. Com certeza as que eu mais vou usar serão essas três aqui, ó. Que é um vermelho. Não sei também que esse vermelho parece ser bem aberto. Aí eu já não sei. Ou não. Esse daqui que é tipo um beijizinho. E esse que é como se fosse um terracota. Esse roxo e esse rosa pink eu acho que eu não vou usar. Mas aí nesse vídeo, deixa eu ver qual que eu uso. Tô pensando aqui qual que combina. Vou usar esse aqui que é o terracota orquídea. Essa cor me chamou muito a atenção. Acho que eu vou gostar. Socorro, ele é mais laranja do que eu imaginava. Nossa, a cor é linda. Mas se eu tivesse com uma maquiagem bem neutra. Eu gosto de batom laranja. Eu tenho uma maquiagem lá no meu GTV que eu uso, mas eu tô com uma maquiagem neutra. Com essa maquiagem, não gosto. Não vou nem terminar de passar. Vou trocar. Então vamos lá pra essa cor que é o rosé gardenia. Ou rose gardenia. Não sei. Mas é um beijizinho mais puxado pro rosado. Hum, que lindo. Ele tem uma textura bem fininha. Super confortável. Amei essa cor. Agora eu vou terminar de secar o meu cabelo, colocar o meu look e os acessórios e já volto. Voltei. Sequei o cabelo. Ele é desse tipo de creme mais pesado. Deixou o meu cabelo bem macio. Só que algumas mechas, depois que eu bati o secador, cachos se desfizeram, sabe? Mas eu acho que é porque o cabelo ainda tava muito molhado. E aí quando bate o secador ele acaba farofando mais, sabe? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui esses dois produtos que é dessa marca Aveda. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esse aqui é um spray Levin. Pra todos os tipos de cabelo. Ele tem um cheiro muito assim de coisas naturais, plantas. Cheiro de spa. Aí eu vou usar esse spray aqui nesse caixinho que se desfez pra dar uma revitalizada. E vou usar esse óleo no restante do cabelo. Hum, ele parece ser meio pesado. Ele tem um cheiro muito forte. Eu acho que o ideal seria usar esse óleo numa humectação noturna ou misturar com a máscara. Porque ele é muito forte. Nossa, tem um cheiro muito forte. Pelo que eu vi ele é mais natural, sabe? Bom, e como vocês viram eu coloquei aqui esse vestido rosa. Que é da Antiques. Ele chegou aqui pra mim há umas semanas e eu fiquei apaixonada. Só que eu precisei fazer uns ajustes. E aí eu tava louca pra usar e decidi vestir ele hoje. Esse colar é da Daquel Joias. A pulseira também. Eu tô completamente apaixonada pelos acessórios dessa marca. A bolsa é da Amaro. E a sandália é da Luisa Barcelos. Gente, eu coloquei o vestido rosa. Tô com fundo rosa. E aí lembrei que a gente tá no mês de outubro, né? Que é o mês do outubro rosa. Então queria lembrar vocês, né? De se cuidarem. Fazerem o autoexame. Não somente nesse mês, né? Que se fala mais sobre isso. Mas sempre, né? Então se cuidem. Me contem aqui nos comentários qual o detalhe desse Arrume-se Comigo. Vocês mais gostaram. Se foi o look, a finalização. A maquiagem, os sapatos, os acessórios. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!